Já, mas o, como é que diz, eu dei uma sorte muito grande, porque o assaltante me reconheceu e pediu desculpas e foi morto. O meu assaltante também me reconheceu, mas levou o meu relógio. Ah, é mesmo, João Soares, me dá o relógio. O assaltante pediu muitas desculpas. Foi interessante isso, foi interessante, numa casa de Everanei minha, eu fui surpreendido às 11 horas da noite, quando fui fechar o portão, o senhor me apontou um revólver, e em seguida apontou o revólver logo para o segurança que estava na casa, e eu pedi a ele para ter calma, porque ele realmente tinha chegado no lugar certo. Se o problema dele era dinheiro e joias, ele tinha ido no lugar ideal, no lugar certo. De forma que ele não devia se preocupar com aquele negócio. E convidei a entrar, e o outro compasso entrou também, e o terceiro, quando chegou, ficou surpreendido, e disse, meu Deus do céu, é a casa do doutor Castor, vamos embora que pintou sujeira. Aí pediu desculpa, e foram embora. E os três foram, e você falou o quê? Não, tudo bem, pode ir. Não, claro. Não contestei a saída dele. Não contestei a saída dele. Qual é a ligação que houve, qual é a ligação que existiu, da sua família com o Jogo do Bicho? Como é que começou isso? Olha, eu tinha uma avó, chamava-se Eurídice, e ela naquela época, como é que diz, para julgar, era viúva, para ajudar a manutenção da casa, ela escrevia Jogo do Bicho, numa casinha modesta, de Sapê, na Rua Fonseca, em Bangu. Minha irmã, minha mãe, trabalhava no laboratório farmacêutico, e a minha outra tia, tia santa, ajudava a minha avó, como é que diz, a escrever o joguinho de bicho dela. Meu pai, que era condutor de trem, casou-se com a minha mãe, e tinha outro tipo de negócio, mas por influência da família da minha mãe, eu acho que o sangue da minha mãe, forçou, e ele começou a ter também a ligação na contravenção do Jogo do Bicho. E daí, a origem da família do Jogo do Bicho, e que foi no passado. Hoje, não existe mais nenhuma ligação. O negócio do passado? Passado. Bem remoto, hein? Não chegou a ser um negócio de avó para neto? Não chegou até um determinado momento. E aí, depois...